é pessoal pra vocês que assistiram aí o vídeo anterior chegamos e aí a gente vai contar agora um pouquinho da história aqui pra vocês olha só Samuel aqui vai abrir a igrejinha pra nós o Klaus tava falando ali que tava pisando na pedra aqui Pedro II pisou olha só, a gente vai rodear aqui vamos mostrar aqui ela por fora pra vocês e vamos já já entrar aí pra tá mostrando um pouquinho dela por dentro aqui tem um sino já olha só, aqui na frente já tem um túmulo é um túmulo, é? olha, onde é que os carros tavam a nossa casinha tá estacionada ali, próximo àquele muro verde lá Francisco Pereira e aqui, aqui jazem os restos mortais de Francisco Pereira do Bonfim de 1918 faleceu 4 de julho de 1918 o resto mortais de Francisco Pereira do Bonfim olha só, com 78 anos de idade ele morreu que bacana aqui, história viva, né? continuando aqui, ó tem mais um túmulo aqui de um anjinho não tem nada escrito, né? deve talvez ter sido transferido lá pro cemitério lá atrás e aqui também tinha outra e ali o Samuel tá abrindo a igrejinha pra nós olha só aqui eu vou fazer uma volta e vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do rio São Francisco e do rio Ipanema o lado de lá é Sergipe é onde a gente atravessou com a balsa do último vídeo aí, dos últimos vídeos olha que lindo aqui, ó top demais e agora a gente vai entrar na igrejinha pra conhecer a igrejinha Nossa Senhora dos Prazeres aí por dentro olha como é raso aí, ó olha só, galera, que linda a igrejinha hoje nós temos um monte de tecnologia esse quadrado aqui não corresponde a um túmulo, né? acho que não será? eu tenho que ver eu não entendi você está aqui cada quadrado desse aqui corresponde a um túmulo ou não? isso olha só que interessante, ó cada quadrado desse eu vou passar aqui pra mostrar pra vocês, ó cada quadrado desse aqui é um túmulo cada quadrado desse aqui corresponde a um túmulo antigamente, como a gente falou aí no decorrer do vídeo eram enterrados aqui, olha dentro da igreja com o passar dos anos eles foram transferidos lá pra aquele cemitériozinho lá de trás e olha a visão aqui de dentro dessa igreja gente do céu que lindo aqui aqui é o livro de visitantes olha só, aqui é o livro de visitantes a gente vai estar assinando aqui vamos fazer parte da história, né? vamos assinar aí e olha só que construções lindas, né? a maior vocacional de visitantes gente, olha só o Samuel está passando aqui a informação pra gente que aqui esses quadrados aqui cada quadrado desse corresponde a um túmulo era parte dos pecadores e esse canto aqui ó, pelo lado de dentro aqui, mais próximo do altar era parte dos anjinhos, né? e das virgens e aqui no canto direito fica o altar onde era colocada a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres que foi encontrada aí embaixo da pedra pelo caçador fala aí galera se você gostou desse vídeo aí não se esquece de se inscrever no canal deixa aí o seu comentário curte e compartilha com os amigos e aí Ninho está assinando o livro de visitantes eu assinei aí o livro e agora chegou a vez aí do Chico Cláus assinando aí o livro de visitantes a gente coloca a data e a localidade de onde a gente vem e vamos lá Mara já cansou ali, está sentadinha e a gente vai dar mais uma uma entradinha aqui olha vamos vir para a parte agora do altar olha só aqui tem algumas imagens aqui fica tipo uma capela e aqui olha o moceguinho voando aqui aqui a gente avista lá embaixo o túmulo o túmulo não o cemitério não dá para ver que a mata está um pouco alta como vocês viram aí no vídeo e aqui subindo fica a sala das promessas os meninos estão subindo aí a gente já já vai mostrar aí para vocês aqui tem o formato de mais um túmulo e a Mara está aí mostrando apreciando paisagem olha só está subindo aqui agora é uma construção bem antiga bem antiga mesmo é de época eles permaneceram aí com a com a construção original e aqui é a sala das promessas toda a visão é de tirar o fôlego aí do rio São Francisco aqui a gente avista de cima o altar olha clausa lá do outro lado ali e aqui do lado de cá olha várias coisas aí que as pessoas que faziam as promessas quando eram alcançadas aí eles vinham e deixavam aqui que interessante é a segunda etapa essa primeira a imagem que você estava falando lá no comecinho lá é aquela imagem ali da direita né as imagens de Nossa Senhora dos Trazer as originais da que está na capela de lá não a que foi encontrada e que voltou para cá de novo está na igreja de lá está na igreja de lá porque houve um pouco das imagens aqui na marcha do rio lá na ilha de São Pedro vocês conhecem não e daí o bisco ficou com medo aí ele pediu que tirasse as imagens daqui do morro por segurança aí levaram as imagens a imagem de Nossa Senhora dos Trazer que é um milagre da achada desse outro lado lá é a Senhora da Conceição e o outro lado do céu do Muzá são cinco imagens antigas da igreja da barba porque é assim por isso que ele suspeita que ela foi construindo duas etapas porque a imagem originava Nossa Senhora dos Prazeres ela fez um milagre da outra imagem porque um casal na época veio fazer uma visita aqui e perdeu sua criança e aí eles procuraram em todo o campo que não achou na época essa rio disse que era a marca aí eles fizeram pedindo a Nossa Senhora dos Prazeres que se encontrasse a menina dava uma imagem do tamanho da menina e aí eles foram embora e quando chegaram lá na vida da rio a criança estava brincando na margem do rio aí por isso que eles deram uma imagem da Nossa Senhora dos Prazeres do tamanho da menina aí são duas imagens é a chave a prometida então a prometida ela chegou depois de achada até um milagre da chave e aí então por isso tem o altar próprio dela lá a imagem bem grande aí na inauguração da reforma do Dr. Jackson fez a ação daquela imagem do Nosso Senhor dos Prazeres que está ocupando o altar central nesse Nosso Senhor dos Prazeres uma imagenzinha pequena mas as imagens originais da época do Barroso que ela deixa de lá só volta para aqui se fizer a restauração colocar em segurança enquanto não o pessoal e o pessoal sobe aqui direto sempre novembro dezembro vem muita romaria para aqui a Baiana muita bonita Ribeirópolis vem tudo o Senhor Aparecido vem tudo de barco antigamente eles vinha de Canoa de Torda os caminhos que vem fica aqui na Ilha do Ouro e eles vinha de Canoa de Torda hoje eles atravessam a Balsa e a Glança só que algumas famílias ainda preservam aquela tradição ainda vem para aqui e o resto mas quase todo mundo fica lá com unidade porque as imagens estão lá porque nós estamos arrasando se as imagens tivessem vir todos para aqui mas como a imagem está lá aí isso vai para lá é isso sair um vídeo novo e você ser comunicado valeu galera continua aqui com a gente porque afinal viver é melhor tchau 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 Obrigado.